Música Salve galera do GlassPullet na Reco Mais um vídeo aí pro canal de last day E galera vou trazer um vídeo aqui pra vocês Sensacional de como tá fazendo aí Sem bug pra tá matando O arrebentador no soco Sem nenhum problema tá galera Você não vai gastar roupa, você não vai gastar arma É... kit de cura Nada, é a forma padrão aí pra você Poder tá eliminando este Mini boss que tem aqui na fazenda Tudo bem galera? Então se tá chegando aqui no canal através Deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem Vindo e marque as notificações aí Pra você não perder nenhum vídeo, hein? E galera Aviso muito importante aí, criei um grupo Do Facebook aí Família Last Day, beleza galera? Então vai tá na descrição, dá uma moral É... vai lá, é... Entre lá no grupo, tudo bem? Pra gente poder tá Crescendo essa comunidade aí de last day Já são três grupos lotados Aí do WhatsApp, beleza? E agora Também partimos para o Facebook Então, o negócio é o seguinte Eu não eliminei os zumbis aqui pra vocês Justamente pra eu mostrar também Deixa eu já fazer a eliminação Desses zumbis Como que você pode tá matando esses zumbis É... limpando o caminho até o arrebentador, né galera? Então vou... não precisa atirar nele, né? Mas eu... eu dei um tiro ali nele E você vai fazer o seguinte procedimento, ó Tá vendo essa parede aqui, ó? Você se esconde atrás dessa parede E o... é o mesmo... você vai fazer o wall trick, né? É a mesma esquema lá do bunker, beleza? Sucesso Pelo computador é bem mais rápido, tá galera? Pelo celular aqui é um pouquinho mais... Você tem que fazer com mais paciência, né? Aí galera, pra você que tinha dificuldade aí pra poder tá fazendo Dá pra você limpar a fazenda assim também, beleza? Então deixa eu... Vamos lá, tô procurando aqui Mas ele não viu a gente, né? Deixa eu já matar esse... Cidadão aqui Beleza? Deixa eu chamar o... Ah, vou matar o selvagem aqui mesmo, tá galera? Mas deixa eu arrastar ele pra cá, ó Que eu já mostrei pra vocês, né? Aí aqui você... Arrasta ele deste lado aqui, ó Ele vai encostar na parede Você pode ir matando os zumbis aí Vai chamando um por um Beleza? Tá Vem mais um pouquinho Aí garoto! Opa! Aí ó, tem que ser rápido Sucesso, galera! Opa! Beleza? E pronto, ó Tranquila, éba! Beleza, galera? Ó, tá vindo um invasor ali E é o seguinte Agora eu vou fazer... Eu vou retirar esse aqui Vou retirar esse aqui Vou deixar um kit médico ali, né? Vê o... Pra... Pra se caso acontecer alguma coisa Sendo que não precisa, beleza? Eu vou... Procurar o arrebentador Cadê ele? Ó, ele já tá aqui E é o seguinte Faz ele vir correndo atrás de você Beleza, galera? Vem, vem, vem Corre, bichinho Corre, 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 corre Vem! Tá, pega! Vou arrastar ele pra cá Aí você faz isso Só ir circulando Ele, tá, galera? Ó Beleza? Vou arrastar ele um pouquinho mais pra cá Ai, caramba Sucesso, galera Essa é a forma padrão Sem bug, né? É a técnica perfeita aí Pra você poder tá matando ele Ai, caramba Não dei o soco agora Aí segue o padrão Tem umas horas aí Que ele dá meio que um Ih, rapaz Eu tô começando a ficar com fome Esqueci de comer um Sanduba Aí vai demorar um pouquinho aqui, né, galera? Como eu tô no soco Pra não ficar muito longo Eu vou dar uma aceleradinha aí Beleza? Eu vou dar uma acelerada Eu vou dar uma acelerada Beleza? Beleza, galera Eliminamos ele aí Ele acabou me acertando Algumas vezes ali Mas não tem problema Porque eu me atrapalhei ali Por conta da fome, né, mano? Esqueci de deixar o personagem Então foi eliminado aí Com sucesso Essa é a forma padrão aí Beleza, galera? O único problema aí Que eu não vi na minha sede A minha fome Acabei me atrapalhando ali Mas não tem problema Conseguimos fazer a eliminação aí E... E eu espero que vocês tenham gostado aí Beleza? A maioria das pessoas Utilizam desta técnica Tem vários outros bugs aí Que eu trago para o canal também Dá pra você colocar a moto Aqui na ponte E usar a arma, tá? Mas aqui é o modo Mais econômico possível Tudo bem, galera? Então, um grande abraço Eu espero que vocês tenham gostado Mano, vai lá no grupo Do Facebook Beleza? Fui! Beleza!